No dia em que nós dois brigamos Aí separamos, eu saí de casa Meus olhos choravam ardendo E dentro do peito virou uma traça Aí o tempo foi correndo E eu fui esquecendo daquela mulher Pois a minha vida vazia virou alegria Virou cabaré Eu sempre fui um homem forte Deixou-te na sorte Eu já fui playboy Disseram que ela tem outro Que os olhos não verem Meu coração não dói Assim eu vou levantar a vida Me perdoe querida Faço o que quiser Pois a minha vida vazia Virou alegria Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia Virou alegria Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia Virou alegria Virou cabaré 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 Se Alex Melo Amigo do Raqueiro Virou cabaré Caras de Deus Turchai Virou cabaré quir Virou cabaré Suspir alimentação